Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lini Kerbiondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. Segunda-feira, né, o título do Flamengo ontem incomoda muito o torcedor, mas a gente vai falar bastante sobre o Vasco em si, porque temos todos os nossos problemas a serem resolvidos e, claro, pensar nos rivais é algo inevitável, mas é necessário pensar primeiro na gente. Então, vamos falar sobre o Vasco hoje a respeito também de toda essa sensação que o torcedor vem vivendo, porque título da Copa do Brasil com o Flamengo, o Verrete foi o artilheiro da competição. Então, parabéns aí ao Pirata que terminou a Copa do Brasil como o artilheiro da competição. Puma Rodrigues já se apresentou à seleção uruguaia, onde enfrenta a Colômbia e o Brasil pelas eliminatórias. O Vasco tem aí mais dez dias pela frente para treinar. Mais uma vez, quero saber qual vai ser a próxima desculpa do departamento médico ou dos profissionais de fisiologia a respeito das condições físicas de Coutinho, Paiei e entre outros jogadores que ainda não estão preparados. E, claro, né, vamos falar bastante sobre a situação da Vasco SAF, a situação envolvendo a mensagem lá do filho do Evangelos Marinax, a do Zé Coméia, não tem como não falar sobre isso e, claro, vamos falar sobre esses possíveis avanços. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E você que gosta de palpites esportivos, eu vou deixar ali no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. Clicando lá, dando aquela moral para a Estrela Bet, fazendo aí os seus palpites, você ganha 500 reais e ela retribui para você essa parceria. A Estrela Bet, ela patrocina o Vasco no basquete e também no futsal. Então, corre lá. Primeiro comentário fixado, o link está lá. E, claro, você que quer agilizar a sua vida, saque seu FGTS em menos de 24 horas com a mais ágil. A mais ágil facilita você que quer fazer aquela obrinha, trocar aquele carro, enfim, desenrolar a sua vida o mais rápido possível. A mais ágil agiliza o saque do seu FGTS em menos de 24 horas. O número está aqui e, claro, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você clicar e ir lá na mais ágil. Entre em contato com eles e não perca essa oportunidade. Solta a vinheta, bora para o vídeo, que vamos falar de Vasco. Segunda-feira amarga. Eu sei que é chato ver o Flamengo ser campeão. Vai ser chato ver o Botafogo, caso seja campeão do Campeonato Brasileiro. Vai ser chato também ver, possivelmente, o Botafogo sendo campeão da Libertadores. Porque a bolinha que o Atlético Mineiro jogou contra o Flamengo, já estou meio que assustado de ver o Botafogo vencendo a Libertadores da América. Mas vamos lá. Observando esse cenário de Flamengo campeão, a gente, claro, tem que pensar primeiro nos nossos problemas. A gente tem que pensar primeiro nos problemas do Vasco. A gente tem que pensar primeiro na situação financeira, mais uma vez a conversinha de ano de reconstrução, que não vai dar em nada. Se entrarmos mais uma vez nesse critério de reconstrução, de reestruturação, será mais um ano sofrendo e ponto final. A gente já sabe como que funciona a situação envolvendo uma mudança radical e o que aconteceu com o próprio Botafogo, que disputa dois títulos agora no ano de 2024. A mudança tem que ser radical e tem que ser uma mudança que envolve um investidor, que envolve um sócio majoritário na sociedade anônima de futebol. Ponto final, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Deixaram passar aquele período onde o campeonato brasileiro se nivelava, onde as equipes tinham um ano tranquilo, o outro com muita dificuldade, o outro ano ganhando um título, o outro não ganhando nada. Agora não dá. O Brasil agora está nivelado. Os clubes que investem muito e os clubes que não investem. E aí fica discrepante a tabela de classificações. O Internacional era um caso à parte. Agora está voltando, está fazendo jus ao alto investimento que fez no início da temporada e agora já está chegando na parte de cima da tabela. Já está lá figurando o G4. Então, olha só. É simples. Não precisa complicar. Botafogo investiu muita grana com o John Textor. Final da Libertadores e líder do Brasileirão. Flamengo investiu muito. Que lá atrás, quando tinha tempo hábil para resolver essas questões que o Vasco não resolveu, resolveu as finanças, a questão política se amenizou e hoje é autossustentável. Mas bota muito dinheiro hoje. Está lá, campeão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro nem se fala. Gasta até o que não tem, mas gasta. Mas também é uma SAF, tá? O Rubens Menin lá, os RR lá comandam o futebol do Atlético Mineiro. O clube tem uma dívida, mas o futebol é sustentado por esses caras e colocam muito dinheiro. Chegou a final da Copa do Brasil. O Palmeiras, com alto investimento da Crefisa junto à Leila Pereira, também sempre lutando ali nas cabeças, com altos investimentos. Então, é simples. O panorama a partir do futebol hoje, contemporâneo, não é mais de reconstrução. Isso era para ter acontecido antes, lá atrás. Antes de era SAF, antes disso tudo. Porque hoje existe um caminho que antes era difícil, mas o Flamengo conseguiu fazer, conseguiu se organizar. A gente vê essa dificuldade no Vasco por conta da política muito forte, mas se você for olhar lá atrás, esse tempo já passou. Nós estamos no futebol contemporâneo que o período de sociedade anônima de futebol proporciona essa mudança radical. O Botafogo é um caso que você coloca e pronto, está aí a resposta. Onde um investidor, um sócio, ele adquire 90% da sociedade anônima de futebol do Botafogo e resolve dar noite para o dia os problemas e acaba colocando o Botafogo nas cabeças. Então, é isso. Então, a gente já começa a entender que os processos mudaram. Não adianta entrar em ano de reconstrução com um associativo. Não adianta passar 4, 5, 6 anos reconstruindo com um associativo. Vamos para a Série B, se isso acontecer. Porque hoje o futebol não tem mais espaço para isso. Porque são altos investimentos, são investimentos estratosféricos. Não são investimentos moderados como eram antigamente. Vamos colocar aí há 10 anos atrás. Hoje nós temos jogadores de ponta que recebem salários milionários. Há 10 anos atrás, não tínhamos. Então, a nova era do futebol, ela proporciona você encontrar um sócio para controlar parcialmente ou até de forma majoritária a SAF de cada clube no qual for destinado e ter uma mudança no futebol considerável. Ter uma mudança no futebol que você consegue sair do X para o A, do Z para o A, da noite para o dia. E é assim que vai ter que ser feito. Infelizmente, aquele período onde os clubes tinham dificuldades, aí adiantava direito de transmissão, fazia um investimentozinho ali a mais. Aí se fosse para Libertadores, tinha ali patrocínios com uma grana diferenciada. Isso já passou, não faz nem muita diferença essa questão de patrocínio numa era de sociedade anônima de futebol. O Botafogo, no seu ano, que quase foi campeão, ficou com a camisa toda sem patrocínio. Então, cara, a gente precisa entender os processos, como funciona o futebol hoje. Infelizmente, os conservadores vão ficar chateados, mas é assim que o futebol contemporâneo funciona. Não tem outro jeito. E ponto final, não tem outro jeito. Se você entrar num ano de reconstrução em 2025, o Flamengo vai entrar num ano completamente longe de reconstrução. O Palmeiras, o Atlético-São Paulo, o Inter, o Atlético-Mineiro. E, ah, mas tem associativo no meio aí. Tem, mas lá atrás teve responsabilidade, coisa que o Vasco não teve. Então, na linha do tempo, o Vasco se perdeu e não tem como mais voltar ao que era antes. Não tem como a gente destinar uma boa administração lá de 2005, 6, 7, 8, 9, 10, refletir em 2024 ou 2025, porque não existiu. Então, olhando dentro dessa perspectiva, essa é a dificuldade de você encontrar uma responsabilidade administrativa a longo prazo, em uma fase que os investimentos são altíssimos no futebol. E se você não andar ao lado de quem investe alto, você nem sequer vai brigar por títulos. Você vai ficar brigando para não cair, até cair e não conseguir levantar mais. Então, a situação é simples. O Vasco precisa, sim, reestruturar as condições do clube, avaliar possíveis compradores da SAF do Vasco, resolver essa questão jurídica com a ICAP para entrar em 2025 e não contar com venda de Rayan, venda de Orediano, venda de Capasso, ficar enfiando o Piton em campo mal para caramba para vender o Lucas Piton, para fazer com a sua vida financeira uma responsabilidade, entre aspas, uma responsabilidade falsa, porque você vai desfazer de várias peças do seu elenco, você vai ter dificuldade na hora de repor essas peças, você vai desfazer do seu principal, principal revelação, que é o Rayan, querendo ou não, jogador que ainda está se desenvolvendo, jogador de 18 anos de idade, com responsabilidade de jogador no ápice da carreira. Então, é simples. O único caminho que a gente consegue enxergar, e quando a gente fala assim, ah, o Vasco é autossustentável, sim, para meio e abaixo da tabela, aí é autossustentável, porque sem SAF não vai ter quatro salários milionários no elenco, nós não vamos na Europa contratar um jogador destaque igual o Botafogo fez com o Luiz Henrique, nós não vamos conseguir repatriar grandes nomes, a responsabilidade financeira no Vasco vai nos fazer ser uma responsabilidade igual ao ano de 2010, ao ano de 2011, que o Vasco tinha um elenco bom, mas acaba se desfazendo por conta mesmo dessa questão que é a sustentabilidade complicada, o ano de 2015. Então, a gente vai ter, sim, momentos de estruturação que não vai fazer a gente romper a linha do autoinvestimento. Então, não serve. Se você se reestruturar no modelo antigo, você não vai romper a linha do salário milionário e ponto final. Então, não adianta. No cenário hoje do futebol, hoje não adianta. Não dá. Temos que encontrar parceiros, porque os rivais estão encontrando e estão chegando no topo. O Botafogo, volta a falar, encontrou um parceiro responsável, um cara que foi engajado com o clube e hoje disputa dois grandes títulos, o maior nacional e o maior sul-americano, que é o campeonato brasileiro, é o maior campeonato nacional e agora a Libertadores da América. Então, fica aí a minha dica, o meu recado para vocês a respeito de reestruturação, o ano, como que vai ser, como que não vai ser. Enfim, a gente vai se falando a respeito disso durante esse período. Bom, Flamengo campeão, Verrete artilheiro. Parabéns ao Pablo Verrete, que foi artilheiro da Copa do Brasil. E Copa do Brasil, que eu não quero nem saber. A gente fica chateado, porque ganha, claro, estou muito mais preocupado com os problemas do Vasco do que propriamente com o título do Flamengo. Mas a gente vê essa diferença, fica complicado a gente não ficar chateado. Enfim, pô, mais uma vez o rival, mas parabéns ao Verrete, que é o artilheiro da Copa do Brasil. Bom, o Puma Rodrigues se apresentou à seleção uruguaia. Vai representar aí o Vasco em si, nas eliminatórias da Copa. Vai estar ali fazendo a partida contra a Colômbia e também contra o Brasil. Então, espero que o Puma se desenvolva, se desenvolva mais. Jogador que atua muito bem nos jogos, no outro atua muito mal, depois volta jogando bem, depois volta jogando mal. É uma inconsistência absurda. Espero que ganhe minutagem. Espero que jogue, né? Muitas das vezes o Puma nem sequer entra em campo na seleção uruguaia. Espero que entre e faça aí um desenvolvimento de jogador de seleção para atuar e ajudar o Vasco nessa reta final de campeonato brasileiro. Reta final que o Vasco só enfrenta o Inter no dia 21. Tem muito tempo para o Puma e vai trabalhar. Tem um tempo absurdo aí para o Vasco treinar. E eu quero ver qual vai ser a próxima desculpa, né? A situação física de Coutinho, Paedo, o elenco. Como que vai estar essa questão? Porque não dá mais, não tem mais... Já são, pô, três, se eu não me engano, três datas FIFA, né? Parece que a data FIFA só atrapalha, porque cada vez que o Vasco volta da data FIFA, volta pior fisicamente. Então, espero que esse período quebre essa fase ruim de derrotas. O Vasco volta a jogar em casa. Atenção no elenco, gestão de elenco. Atenção, Felipe. Atenção, Pedrinho. Essa fase, o elenco costuma a se dividir, porque jogadores vão sair, outros vão ficar. Um tem contrato, o outro não quer ficar. Enfim, é um momento delicado. Vocês vão precisar se posicionar. E uma coisa que eu sinto falta nessa diretoria é esse posicionamento um pouco mais... Vou falar na palavra mais popular possível, mais mafioso. Se tiver jogador que tem contrato que vocês queiram mandar embora, afasta o jogador, bota para treinar separado, atrasa o salário dele. Tem que pensar primeiro no Vasco, cara. Aí, se o empresário dele pensar nele, e vamos parar com essa historinha de... Ah, pô, o cara trabalhou. O cara está trabalhando mal, pô. Está trabalhando mal. Está rachando elenco. Tem um rachando elenco. Tem outro ali faltando treino, que brigou com a esposa. Enfim, o Vasco não pode ser a casa da mãe Joana. Então, o nível de responsabilidade, de networking, de preparo que o Pedrinho tem, tem que também botar na balança aí uma situação um pouco mais parecida com um dirigente de futebol. De futebol, a gente sabe como funciona. Então, é necessário o quanto antes a gente pensar a respeito disso, porque é muito importante. E eu já estou ficando louco sabendo de algumas informações internas do elenco do Vasco aí. Então, atenção, tá? E alerta ligado, né? Porque o Vasco com 43 pontos, fica ali observando os resultados das equipes de trás. Já estão encostando, né? O Corinthians já tem 41. Então, o Vasco pode ganhar nessas próximas rodadas, se não vencer concorrente para esse possível G7, que já existe, podendo virar G8, caso o Botafogo seja campeão. Então, fica de olho aí. Está na hora de abrir o olho, porque está difícil, está complicado. Mas o que está difícil, o que está complicado, o que está amarrado, tem que desamarrar e tem que descomplicar. E ponto final. O Vasco é uma marca enorme. Com certeza tem essa questão aí do Evangelos Marinax, porque o Zé Comércio deixou exposto, né? O filho dele mandando uma mensagem, mandando a camisa da Força Jovem. Enfim, já botando lá o tipo de cruz de malta que a gente usa nas redes sociais, né? Que é aquele símbolozinho vermelho. Enfim, alguma coisa está muito próxima de acontecer. Espero que aconteça com muita responsabilidade e que aconteça logo, porque não dá para entrar 2025, um ano de reestruturação. Enfim, eu queria saber a sua opinião para não ficarem falando, também enchendo o meu saco, falando, ah, você apoiou, que não sei o quê. Vai você lá nos comentários e coloca lá o que você acha sobre esse assunto, se você apoia, se você não apoia, para a gente estar junto, não vai ser igual com a 777 que um falou, outro não. O que vocês acham a respeito do grego Evangelos Marinax? Vai lá, bota lá nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Segunda-feira cinza amarga pra caramba, mas a gente está aí e a gente vai estar lutando pelo Vasco o tempo inteiro. Forte abraço, saudações, Vascaína. Se inscreva no canal.